Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, na alegria, por graça de Deus de estarmos aqui congregados ao redor da amada mãe Maria, agradecemos a Deus pelo dom de viver, agradecemos a Deus pelo dom de podermos viver o mês de setembro como mês da Bíblia, uma bela tradição na igreja do Brasil para colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar. Mês da Bíblia, neste diálogo com Deus compreendemos-nos a nós mesmos e encontramos respostas para as perguntas mais profundas que habitam o nosso coração, por isso a palavra de Deus em primeiro lugar. E queremos nos preparar para acolher a palavra de Deus hoje, lembrando das homenias de São Gregório Magno, quando ele diz, A todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem até o que tem, ele será tirado, lembrando Mateus 25, 29. Com efeito, aquele que tem será dado e estará na fartura, porque aquele que possui a caridade recebe também os outros dons. Mas o que não tem caridade perde, inclusive, os dons que parecia ter recebido. Portanto, irmãos e irmãs, é necessário que em todas as nossas ações procuremos conservar e viver a caridade. A verdadeira caridade consiste em amar nossos amigos em Deus e nossos inimigos por Deus, pois o nosso juiz, quando vier, exigirá de cada um o que lhe foi dado. Portanto, para que ao regresso do Senhor, cada um esteja seguro quanto às contas que deve prestar do seu talento, que ele se lembre cada dia com temor daquilo que recebeu. Eis que se aproxima o momento em que voltará o que partiu em viagem. Partiu como em viagem quando saiu da terra em que nasceu a fim de ir para longe, mas voltará em breve para pedir contas dos talentos. E se como que paralisados nos abstemos das boas obras, ele nos julgará com rigor quanto aos próprios dons que nos fez. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, Tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, Tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Amado e amada de Deus, a palavra nos interpela para que cada um de nós olhe para si o que Deus deu a cada um, de aptidões, de talentos, de possibilidades, porque temos que colocar tudo a serviço da construção do reino. Vejam, chegou aquele que havia recebido um talento, diferentemente dos que haviam recebido cinco e dois. E disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, seiva onde não semeaste. Por isso fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão dá a ele um veredicto forte, servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que seifo onde não semeei, então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Portanto, não cumpriu a sua tarefa, a sua missão vocacional, a sua participação na construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa e solidária. O resultado. Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez. E aí temos que aprender. A todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem até o que tem lhe será tirado. E aquele servo inútil foi jogado fora na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Jesus contou esta parábola a seus discípulos para exatamente ajudar a compreender que nós temos muitos talentos, cinco talentos, dois talentos, entregando a nós a tarefa bonita de construir um mundo novo. E a cada qual dá, segundo a sua própria capacidade e aptidão. Não queiramos ouvir, servo mau e preguiçoso. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco para que ao voltar eu pudesse receber com juros o que me pertence. Temos que cumprir na força da caridade e assim fazer multiplicar os nossos talentos, porque a todo aquele que tem será dado, mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado. Não sejamos servos inúteis. Os talentos recebidos devem se desdobar em solidariedade. Lembro aqui, concluindo das homenias de São João Crisóstomo no Evangelho de Mateus. Queres honrar o corpo de Cristo? Não o desprezes quando não o honres aqui com vestes de seda e abandones fora no frio e na nudez o aflito. Vale para nós a caridade. Se vivermos a caridade, multiplicaremos nossos talentos e eles estarão à disposição da construção do reino e de um mundo mais justo e fraterno. Unidos, amada Mãe Maria, que se abre a palavra de Deus, com suas interpelações supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira, te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.